Hoje o biólogo Jesse vai falar pra gente sobre uma prática que vem aí conquistando milhões de pessoas que é a observação das aves. Então Jesse, fala pra gente como que é isso. Bom, observação de ave é você pegar um equipamento qualquer ou mesmo a olho nu e você pode fazer essas observações dessas aves que tem tanto no quintal da nossa casa quanto no meio de algumas matas aí bem próximo da gente, em algumas cidades. Quais os horários que a gente encontra esses animais? Esses animais, os melhores horários pra observar essas aves, normalmente é bem na parte da manhã próximo das 6 horas até as 10 horas da manhã, que é um horário do dia que não tá tão quente e na tardezinha, por volta das 5 e meia até o escurecer, até anoitecer. Tem por que isso? É por causa da temperatura. As aves, no horário do dia em que a temperatura tá muito alta elas preferem ficar empoleiradas, ficar embaixo na sombra de algumas árvores pra descansar e não perder tanta energia. E o legal é que qualquer pessoa pode praticar, não é? Isso, qualquer pessoa, de 80 até crianças, né, pode fazer, pode praticar. Isso que é uma coisa muito legal, você interage diretamente com a natureza e você não precisa ser biólogo, não precisa ser estudante de nenhuma área voltada à natureza ou até mesmo à zoologia, a aves, pra você fazer essa prática, pra você observar essas aves. Pessoas do mundo inteiro, independente da sua profissão, de suas atividades, observam aves. Apenas nós brasileiros que começamos a observar aves um pouco mais tarde, né, que faz aproximadamente uns 20 anos, mais ou menos que o brasileiro se interessou necessariamente a observar aves. O que você aprende observando aves? Na verdade, a gente aprende a respeitar muitas aves, sabe? Que é uma coisa que a gente não para pra pensar muito. A partir do momento que a gente conhece mais esses animais, a gente começa a respeitar. Coisa que muita gente, eu sei que tem muita gente que tá assistindo até, que gosta de ter passarinho em casa, as coisas não é erradas. Eu acho que o brasileiro tem essa coisa de ter animais em casa. E muita gente que não tem esse costume de ter passarinho em casa, nunca parou pra ver, nossa, olha um passarinho, olha uma ave. A não ser aquelas pessoas que já tinham aquele costume de criar passarinhos em casa, de criar aves em casa. E elas gostam disso porque elas admiram o campo, admiram a beleza. Quer dizer, as pessoas que estão em contato maior com essas aves, elas aprendem a respeitar e a conservar esses animais, porque tem muito animal na natureza que tá acabando por falta de não se respeitar esses animais. E o que eu preciso pra poder começar a observar os pássaros? Uma pessoa, pra começar a observar as aves, precisa ter alguns equipamentos simples, que todo mundo basicamente tem. Se não tem, é fácil adquirir, que seria um binóculo. Precisa de uma câmera fotográfica pra registrar algumas aves interessantes, alguns comportamentos, que é bem legal. Precisa ter uma cardenetinha pra você anotar onde você viu determinada ave. E você precisa também de um guia, que é um livrinho, que vem algumas fotos e algumas características de algumas aves. Tem muita gente que até se interessa, acha legal, gosta de aves, mas não tem como identificar essas aves em natureza. Então eles compram um guiazinho, um guiazinho em alguma livraria relacionada à ave, à natureza, essas coisas, e a pessoa pode começar a fazer observação de aves.